Música As do Senhor Jesus, meus irmãos Que alegria estar com vocês Estava com saudade A igreja aqui em Brumenau Uma igreja amorosa, missionária E que as duas vezes que estive aqui Fui tratado com muito carinho Fui tanto carinho que eu fiquei constrangido Quase vim embora Mas Deus não permitiu E Deus deu o livramento, pastor Milton Para o pastor Newton Deus abençoe Pastor Newton, muito obrigado pela confiabilidade Pastor Lemuel Lediel Foi em janeiro, né? Mandou uma mensagem, ó, se vire Eu disse uma noite, duas noites Não, quatro Deus abençoe, é elegância só Pastor Newton Que bela história Estava conversando com ele e fiquei bem emocionado Deus lhe abençoe, pastor Muito bom Queridos, abram as vossas bíblias comigo, por gentileza Abraçando os pastores Estou abraçando os demais ministros Que estão ao nosso lado aqui Deus lhe abençoe Pastor Alessandra Guiá, meu amigo Deus lhe abençoe Estamos juntos É sim, estamos juntos Beleza É Tá Os irmãos que estão acompanhando pelas redes sociais Pelo site Deus abençoe Alguns irmãos do Goiás Alguns irmãos do Brasília Me mandaram mensagem aqui Vê se eu estou mais magro De preto Aí manda uma mensagem para mim Depois do WhatsApp Evangelho segundo escreveu Mateus Capítulo de número 26 Versículo de número 47 Ao versículo de número 50 O Senhor nosso Deus tem uma palavra para o nosso coração Parabenizar a tão bela festa São 86 anos da inauguração da obra aqui Em Brumenau E 25 anos de inauguração do templo Deus abençoe Que coisa linda Estou me sentindo muito honrado Muito privilegiado Deus abençoe Evangelho segundo escreveu Mateus Capítulo de número 26 Versículo 47 A 50 Quem achou diga Graças a Deus Graças a Deus Estando ele ainda a falar Eis que chegou Judas Um dos doze E com ele grande multidão Com espadas e porretes Vindo da parte Dos príncipes Dos sacerdotes E dos anciãos do povo E o traidor Que tinha lhe dado um sinal Dizendo O que eu beijar É esse Prendeio E logo aproximando-se de Jesus Disse Eis que te saúdo Rabi E o beijou Versículo 50 Nos diz Jesus porém Lhe disse Amigo O que vieste fazer E então Aproximando-se Deles Aproximando-se Eles Lançaram a mão De Jesus E o prenderam Pode sentar Queridos Deus os abençoe No Evangelho segundo Escreveu Mateus O mesmo O primeiro livro Biográfico Da pessoa bendita Do Senhor Jesus De uma das maiores Confissões Ou Na minha opinião Particular Uma das maiores Essências Da teologia cristã Ou a teologia Da igreja Chega Jesus Segundo o evangelista Mateus E diz Que vindo da Cesareia de Filipe Ele faz uma Indagação Aos seus discípulos Que alguns Intérpretes Dizem que já havia Há quase três anos Que já estava com Cristo Dois anos e meio Ou já estavam passando Pela escola Discipuladora Ou a escola Teológica de Cristo E Jesus volta Para esses Opreiros Discípulos E companheiros E numa esfera Mais íntima De relacionamento De amigos E diz O que dizem Os homens A quem é O filho do homem Os discípulos Entre si Entram Não em um debate Mas numa questão De Múltiplas opiniões Dizendo Ó Uns dizem Que tu és Jeremias Outros dizem Que tu és Um dos profetas Outros até Dizem Que tu és João Batista Vendo dos mortos Então Se entende Que a opinião Pública Ou a concepção Da opinião Da sociedade Na época Não tinha uma Definição Quem era o filho Do homem Quem era Cristo Simplesmente Eles o reconheciam Que ele poderia ser Um mensageiro Ou um profeta Aí Jesus volta Para os íntimos Para os membros Para os obreiros Para a igreja E diz E vós O que dizem Quem eu sou Pedro Tomado por Deus Diz Tu és O filho de Deus Tu és O Messias O salvador Do mundo Jesus volta E diz Bem-aventurado Tu és Simão Bajonas Que nem foi a carne E sangue Que te revelaste Mas o espírito Do meu pai Por isso eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei A minha igreja E as portas Do inferno Nunca Privalecerão Contra ela Existe uma certa Podemos dizer Não um crime Em si Mas uma É uma questão Bem agressiva Com a concepção Da interpretação Expositiva Desse texto A confissão Sem desrespeito Nenhuma O credo De outros Cristãos Mas o credo Católico Apostólico Romano Afirma Que Jesus Está dizendo Que Pedro É a rocha Ou o fundamento Da igreja Aquilo que sustenta A igreja Aquilo que dá Essência A igreja Aquilo que dá Identidade A igreja Mas simplesmente Jesus está tendo Uma oratória Reconhecendo Algo Não na pessoa De Pedro Mas na revelação Que Deus Deu a Pedro Dizendo Tu és Petros Pequeno bloco De tijolo Para um edifício Maior Mas sobre esta Revelação Sobre este Conhecimento De quem Eu sou E quando ele diz Eu sou Claramente a literatura Aramaica Ou hebraica Vai dizer Eu sou o senhor De ontem Eu sou o senhor De hoje E eu sou o senhor De amanhã Eu sou o que funda A igreja ontem Sustento ela hoje E vou arrebatar Ela amanhã Ele vai dizer Sobre esta revelação Sobre o que Tu sabe Quem eu sou Porque o meu pai Te revelou Te digo Sobre esta revelação Que eu sou o filho De Deus Eu edifico Eu sustento Eu arquiteto Eu formo Eu direciono Eu sustento E do essência De sua missão E digo Que as portas Do inferno Ou daquilo Que é oposição Contínua Aquilo que é Tormento Aquilo que é A recompensa Do juízo Não vencerá A igreja Aí eu quero Abrir um parênteses Eu acredito Que você vai adorar Comigo A instituição Igreja Ela é corrompida E ela é derrotada Pela filosofia Da política humana A religião Ela é derrotada Porque através Da concepção humana Ela comete crimes No nome de Deus Mas a noiva De Cristo A equiclésia O povo Que foi convidado Para fora O povo Que é salvo Lavado Remido O povo Que é revestido Das verdades eternas Pode passar anos Cem anos Mil anos Inquisição Ideologias Políticas O que for A igreja ainda Está de pé Porque aquele Que o sustenta Está aqui Cadê esta igreja Cadê esta igreja Pastor qual é a sua mensagem Então Jesus Ele anuncia Aos seus discípulos Que a igreja Dele A noiva Dele O povo Dele É fundado Sustentado Em quem ele é E ele é o filho De Deus Salvador do mundo Mas ele também Anuncia Que haverá Uma luta Contínua Que ele diz Que as portas Do inferno Nunca Prevalecerão Ele dá a certeza Da vitória Contínua Mas ele também Dá a certeza Você vai me entender Do processo De guerra Contínua E a bíblia nos diz Aquele que perseverar Até o fim Será Vem comigo Eu sou Pastor Dirigente de congregação Desde os meus Dezenove anos Eu sei que você vai Se escandalizar um pouco Mas eu preciso Falar dessa informação Eu estou com 37 anos Eu sei que você imaginou Que eu estou com 26 Graças a Deus E com tamanho De 12 Eu não gosto Quando o Alessandro Chega perto de mim Ele tira o meu brilho Assim Ele é meio alto Assim Aí deixa a gente Meio constrangido Mas Deus Tem curado as minhas Complexidades Mas se alguém aqui Me chamar de pastorzinho Depois a gente conversa Pastorzinho Irmãozinho Tudo no diminutivo comigo Não sei porquê Um dia Jesus vai me revelar Que uma ação é essa O que tem a ver Pastor com a mensagem? Nada a ver É só para quebrar o clima mesmo Vem comigo Desde os meus Dezenove anos Eu confessei a fé Com 17 Tenho 20 anos de fé De ministério pastoral 18 De itinerança Eu comecei com uns 20 anos Tenho 17 E eu tenho percebido Que Algo tem sido Transferível Não para a essência Da igreja Mas para alguns Comportamentos De membros Da igreja Algo perigoso Que eu preciso hoje Estou sendo inspirado Pelo Espírito Santo Para lhe transferir Isso Para lhe transmitir Recentemente Eu e minha esposa Fomos convidados Para participar De um evento Bem interessante De ordem secular Um simpósio Um congresso De pensadores De filosofia E de psicanálise Em Brasília E lá estavam Alguns psicólogos Que nós admiramos E Mesmo das duas Escolas em confronto As de Hug E a escola de Freud E até mesmo Alguns adeptos Da visão De Laikan Eles começaram A degradir As suas opiniões Não discussões Mas cada um Querendo refutar A tese um do outro E eu e minha esposa Observando aquilo E de repente Em toda aquela Babel De linguagem racional E intelectualizada Que ninguém chegava A um senso comum De repente Eles tiveram que admitir Na finalização Do simpósio Qual a maior característica Dessa geração Qual é o maior Sintoma Emocional Ou comportamental Da sociedade Pós-moderna Brasileira Ou mundial E simplesmente Eles colocaram Essa frase Olhe para mim Perversidade O prazer do mal A alegria De divulgar Aquilo que é mal A alegria De celebrar O sofrimento Do próximo Aí você me pergunta Pastor O que tem a ver comigo? Segurei Nos dois mil anos De cristianismo Sempre O verdadeiro cristão Sempre A verdadeira igreja Ela foi perseguida Ela foi perseguida E sempre Na perseguição Sempre foi De forma Agressiva E má E uma das coisas Que mais me assusta Durma não Por gentileza É que Em tremenda evolução Tecnológica Ou De tanto A sociedade Maximizar A sua inteligência A sua racionalidade As pessoas Estão se comportando Com uma inteligência Bestificada Bestificada Quanto mais Tem acesso Ao conhecimento Mais as pessoas Se comportam De forma Perversa Como bestas Inracionais É no século XXI As pessoas Ainda matam Torturam E fazem guerra No nome da fé É tão louco Que esses dias Eu estou vindo De uma viagem Numa BR A pessoa tem um acidente Está com a perna Com a fratura Exposta Desse do carro Com os irmãos Para abraçar A pessoa Ajudar A pessoa E de repente Nossa dificuldade Não foi ajudá-la Foi chegá-la Porque para chegar Eu tive que enfrentar Um círculo De pessoas Com celulares Na mão Filmando E ninguém fazendo Aí você me pergunta Pastor Eu ainda não estou entendendo É o seu raciocínio Ou a sua metodologia Aleluia Vivemos uma época Que o mal Impera O ódio O rancor A raiva A ira O ressentimento O ódio E este comportamento Social Tem se tornado Uma expressão Cultural E tem construído Uma subjetividade Emocional E comportamental No indivíduo As pessoas Estão no trânsito Tensas As pessoas Estão nas filas Dos bancos Tensas As pessoas Não conseguem Dar um bom dia Não conseguem Dizer Com licença Hoje de manhã Eu levei Mais ou menos Um às cinco Cotoveladas Na fila Dá para pegar O embarque Lá em Brasília As pessoas Irada Com raiva E para que Eu fui dizer Good morning Ele falou Calma Mas o que tem A ver comigo Pastor O que tem A ver Com a igreja Vamos lá Segundo a carta De Pedro Capítulo de número Dois Versículo de número Dezenove O contexto Trata de uma expressão Apologética Da defesa Da fé Que Pedro Anuncia A corrupção Dos falsos profetas Você vai me entender No versículo dezenove Na parte B Do versículo Ele vai dizer Aquilo que Vence o homem Se torna Senhor do homem Aquilo que o homem É vencido Se torna Mestre dele Aí vem uma pergunta Do Espírito Santo Para mim E para você O mal Desse século A mágoa O ódio A falta De amor Tem vencido Você Eu sou igreja Pastor E a maior Essência Da igreja Não é as línguas Estranhas Que ela fala Não é o dom A ciência Da igreja Disse Paulo Mesmo que eu tiver O dom de profetizar Mesmo que eu tenha Todo o dom da ciência Aleluia Mesmo que eu tenha Um dom da fé Mesmo que eu fale A língua dos anjos Mesmo que eu dê O meu corpo A ser queimado Em fogueira E seja mártir Mas se eu não tiver amor Nada disso Adiantaria Aleluia Será que alguém Está no culto Será que alguém Me entende Querem E estão lutando Para que a igreja De Cristo Seja Indiferente A dor humana A dor social E é tão sério Nós vamos ser demagogos O que tem de crente Que não fala com o outro Mas profetiza Que não perdoa O outro Mas toma O corpo da ceia Que entra no culto Borra maquiagem Chora Mas não consegue falar Com o próximo Que está do lado Porque não gosta Porque eu sou Porque eu sou de esquerda Porque eu sou de direita Porque eu sou de armínio Porque eu sou de calvino Porque eu sou da assembleia Porque eu sou da presideriana Há umas bandeiras ideológicas Que estão levando as pessoas Estarem rancorosas E os cultos frios E os cultos frios O pregador sua Bate o pé Planta até bananeira Prega a palavra E a pessoa entra vazia Sai vazia Aponta o dedinho de analista E diz Não, tem alguma coisa errada Não Se o culto pregador Não faz O seu culto Cantor Não faz O seu culto Mas o espírito Não vai encher Aquilo que já está cheio Se o coração de alguém Está cheio de ódio Não vai conseguir Ser cheio do espírito Se o coração de alguém Está cheio de mágoa Não vai conseguir Ser cheio do espírito Mas eu acredito Que tem dois comigo Que vai adorar comigo Porque este mal Não vai prevalecer Contra a igreja O Deus está me entendendo aqui Esse ódio Não vai prevalecer Contra a igreja A galeria está me ouvindo Retorno por gentileza Ei, 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 ei Pastor, eu ainda não entendi Eu, hein Paulo vai trazer A carta da sotorologia Ou a carta Que tem a expressão teológica Da doutrina da salvação Carta aos humanos Capítulo de número 12 Do capítulo 1 a 11 Paulo dá A sua tese Sobre a justificação A adoção A regeneração A santificação Tudo pela graça Aí no capítulo 12 Ele diz Tudo do capítulo 1 a 11 É a manifestação gratuita Da graça Mas porque eu recebo A graça Eu tenho que ter consciência Que a graça Não é de graça Eu receber gratuitamente Mas porque eu sou grato Eu tenho que permanecer salvo Andar salvo Para ser arrebatado salvo Quem recebe Essa mensagem Aleluia Aí ele vai dizer Por isso que eu vos orgo Irmão Pela compaixão Ou seja Pela misericórdia Eu estou sentindo Jesus Pela misericórdia De Deus Na tua vida Apresente o seu corpo Em santidade Viva para ele Deixe de ser abestado Para de conversa Se entregue Pregador ignorante A gente começa devagarinho Escandalizando Aleluia De repente Paulo dá uma condição De quem vive pela salvação E ele vai dizer Que quem realmente é salvo Ou glória Não paga o mal Por mal Mas quem é salvo Paga o bem O mal Com o bem Alguém está entendendo O que eu estou pregando Ele vai dizer Não se deixe Ser vencido Pelo mal E como vocês estão Muito sérios Estão me dando medo Por gentileza Abra um sorriso Por favor Eu aí Pergunte duas pessoas Próximo de você E diga Não seja vencido Pelo mal Não se permita Ser vencido Pelo mal Não pastor Eu estou de boa Eu vou Não vou usar muito A linguagem ortodoxa Porque eu sou Meio jovem Tal Como é que é Tipo assim É assim que é Eu estou ensaiando Ver se eu consigo Mais algumas agendas Mas não está difícil Paulo vai dizer Que aquele que realmente Experimenta a salvação E tem consciência Da misericórdia de Deus Ele não vai se deixar Ser vencido Pelo O mal Mas vai pagar o mal Com o Bem Mas tudo que é literário Tudo assim que é romântico É legal de falar Perdoa Trata com o bem Aleluia Glória Recebi um novo coração É lindo demais É Mas a maior experiência Que a igreja tem Intimidade com Cristo É viver a essência Do cristianismo Tem gente que fala muito Do cristianismo Se prega muito Do cristianismo Tenta-se muito De cristianismo E se vive Pouco Do cristianismo E quando se manifesta Algo que aqui Eu quero decorrer Em 25 minutos A maior manifestação Do cristianismo É em mim Aleluia Não é a minha retórica Sobre o tal Não é a minha teologia Sobre o tal É o que na teologia Joanina É confrontador Para mim Lá no capítulo 3 Na primeira carta De João João vai dizer No versículo 17 Não amemos De palavras Ou de línguas Mas de prática Cantar sobre perdão É fácil Pregar sobre perdão É mais lindo ainda Mas ter experiência De um Judas na vida É onde Se revela Quem somos Ainda não Entendi Pastor Vou expressar O povo aqui Está ligado Ele olha Para o cara Que o trai Ele olha Para o cara Que é perverso Ele olha Para o cara Que conhece O que ele é Ontem Hoje E mesmo assim Olha nos olhos Ele diz Amigo O que vieste Fazer Não entendi Pastor Glória Se eu perguntar Alguém aqui Tem o nome De Antônio Aqui Ninguém Tem o nome De Antônio Ah legal Graças a Deus Antônio Márcio Ninguém Meu nome é raro Francisco Deus te abençoe Trifena Trifona Não É nome bíblico Regazone Judas Se você me apresentar Alguém Que se chama Judas Conhece? É um personagem Que quando se pronuncia O nome em Judas Já tem a figura De que? Traição Mentira Ódio Desonra Sim ou não? Sim Mas a pergunta Do Espírito Santo Em meu coração Para mim E para você Porque eu me incluo Quem somos? Amigos Ou traidores? Quem somos? Condutores de amor Ou condutores de ódio? Quem somos? Uma religião Intolerante Ou a igreja Que tem a verdade Por causa da verdade Ela ama Quem somos? Aonde está os filhos de Deus Em uma sociedade de ódio? Aonde está os filhos de Deus Em uma sociedade de rancor? Deus Deus não está atrás De oradores Deus não está atrás De pregadores Que fazem apologia De si mesmo Deus está atrás De uma igreja Que quanto mais O ódio bate Mais ela ama Quanto mais O mundo bate Mais ela está em pé Quanto mais As pessoas ferem Mais ela tem graça Quem pode sentir a presença Do espírito de Deus Com mim É nas decepções Da vida Que nós nos revelamos É nas dores Adquiridas Pelas decepções Dos relacionamentos Internos Da igreja Que revelam O nosso comportamento Externo Da igreja Ah pastor Não estou entendendo nada Desculpa Eu vou ser mais ignorante ainda O problema é seu Está sendo revelado Algo de Deus Aqui Não vamos entrar Em métodos teológicos Sobre a predestinação De Judas Eu acredito Que não foi predestinada A pessoa Mas a ação E se ele não vigiou Ele entrou E alguém diz Não, mas foi Deus Que fez dele Mas a Bíblia nos dá a entender Que ele entrou Em um processo De desconstrução De si próprio Porque o mesmo Quando a mulher Oferta para Jesus Um perfume precioso Ele critica a mulher Não pensando nos pobres Mas a Bíblia diz Bem claro Porque já era ladrão A traição de Judas Não foi um processo Momentâneo Foi um processo Contínuo De quem ele já era Aquilo que já estava No coração dele Já foi revelado No dia da traição Mas vem viajar Comigo aqui no texto Olha o que o cara faz E para quem é pastor Vai entender O que eu estou dizendo Judas teve O melhor pastor De toda a história Judas teve O maior líder De toda a história Judas teve O melhor exemplo De cristianismo De toda a história O próprio Cristo E o mesmo assim Ladrão Rancoroso E traidor Nem sempre Um membro de uma igreja Se comporta errado É o reflexo do pastor Nem sempre O obreiro errado É o reflexo Da imagem Que ele congrega Não seja Fatalista Condenando todos Por causa de um indivíduo Mas em cada indivíduo É responsável Para representar Sua igreja Eu sei Mas a igreja Não é responsável Pela representatividade Individual Dos seus membros Porque a igreja Ela é noiva Se eu estou certo Ou não Ela vai ser arrebatada Se eu vou adorar Ou não Ela vai ser arrebatada Se eu vou ser santo Ou não Ela vai ser arrebatada Cabe a mim Querer ser arrebatada Quem recebe Essa mensagem O que eu acho massa É que Jesus Está com o cara Conhece o cara Anda com o cara Ensina o cara Investe no cara Aí no dia do jantar O cara já quer trair Jesus Por quê? Aí vem minha indagação Isso é minha tese Porque Judas Não queria um Cristo perdoador Judas Vem comigo Que eu estou cheio de Jesus Judas não queria um Cristo pacificador Judas não queria um reino celestial Judas queria que Jesus Se vingasse dos humanos Judas queria que Jesus Fosse um revolucionário Levantasse a mão E mandasse pau mesmo E queimasse tudo mesmo É igual uns irmãos gospel Dirigindo um carro Essa revelação é forte O irmão é cortado Filho de uma benção São incircunciso Samaritano Filho de belial Ele quer esculambar De forma gospel As palavras É uma coisa Mas o sentimento Rapaz Essa doeu Essa foi forte Mas o que me chama atenção Pastor Miltinho É que Jesus já era o pregador Mais famoso da época Jesus Já era o cara mais conhecido Porque as pessoas Deixavam de ir para o templo E iam para a praia Ouviam Jesus O culto de ensino de Jesus Era cinco mil pessoas A fama de Cristo Era tão séria Que até os seus opositores O reconheciam A fama de Cristo Era tão extrema Que diziam assim Ei Esse aí não prega Igual os fariseus Esse aí prega Com o autor E Que até os mestres Da lei Como Nicodemus Iam indagar Cristo Então todos Sabiam quem era Cristo Ah não Pastor Miltinho Mas você tinha Uma questão Estereótipa Quando os discípulos Com eles se pareciam Não Não tem nada a ver A túnica de Jesus Era tão diferenciada Que até Houve Lançaram-se a sorte Para se cumprir A profecia Então é estereótipo A imagem Já sabia o que era Cristo Mas por que Que o cara Chamado Judas Filho de uma benção Teve que Profanar um alto Tão belo Que é o beijo O pai Demostra o beijo Ao filho Amor ao filho Com um beijo A mãe Demostra o amor Para com o filho Com um beijo Ao ósculo Santo É uma representatividade De paz Em um beijo Mas o cara Faz questão Aquele que eu Beijar Depois que eu Beijar ele Tome-lhe o pau E a outra coisa Que é mais louca Todos os discípulos Reconhecem Jesus Como Senhor Como Deus Como Messias Judas só diz Rabi Mestre Mas Ele só pega em ele Depois que eu falar com ele Ele vende Jesus Por trinta moedas de prata Ele vende Jesus No valor De um escravo De um mercado Dizendo Se tu não vai fazer Nada contra os romanos Eu vou te reconhecer Não como mestre Mas como escravo qualquer Ele chega para Jesus E o beija Com a ação de perversidade Estou te traindo Mas eu estou te beijando Estou te chamando de mestre Mas tu és um escravo Mas tu és um escravo qualquer Quem está entendendo? Tem pessoas Que um dos piores Endemoniados De uma igreja Não é quem cai Em convulsão Não é quem grita Igual o lunático O pior endemoniado De uma igreja É aquele que trai Aquele que difama Aquele que divide Aquele que rebelia Aquele que está consciente Tem maldade De difamar Tem maldade De ferir Ele tem prazer De dividir Crentes Ele tem prazer De dividir Ministério Mas eu vou gritar Ver se alguém acorda As portas Do inferno Nunca prevalecerão Contra a igreja Você tem que decidir Eu tenho que decidir O quanto mal Das pessoas Me mudam Jesus tinha o poder De derrubar Judas por terra Mas mesmo assim Ele permitiu O beijo chegar Eu me lembro Que eu tinha muito medo De casar Não é porque era feio não É porque Eu tinha muito medo Hoje eu estou arrumado Irmão Mas com os meus 21 18 anos Misericórdia Não precisa falar disso não Eu tinha um momento De casar Porque eu nunca tive Uma referência De família Eu nunca tive Uma referência De casamento Antes de papai Falecer Há 3 anos Nós nos reconciliamos Ele aceitou Jesus Eu o perdoei Mas toda a minha vida Eu ouvi Você não vai ser nada Toda a minha vida Eu ouvi Você é fraco Toda a minha vida Eu ouvi Você não presta Tudo que eu começava Eu não terminava Tudo que eu sonhava Eu não concluia Porque tinha aquele trauma Aquela emoção negativa Tudo eu visava no pai Então papai recebeu Essas palavras do pai dele Então aquilo que foi de mal Foi transferido para o papai E papai transferiu para mim Tem pais aqui Que precisam ouvir isso Pare de transferir Para os teus filhos A frustração que você teve Dos seus pais Um crente Ele não é transferidor de mal Um crente Ele é transformador de mal Se eu fosse você Eu tinha glorificado Mas deixa para lá Quem realmente tem acesso A salvação O mal vem parar com ele Mas a graça que está nele Ele transforma o mal em bem Alguém está me entendendo aqui? Será que alguém está me entendendo Aí na galeria? É, entenda Eu com muito medo Não tenho como ser bom pai Porque eu não tenho referência de pai Então tudo que foi negativo Tudo que foi de mal Foi transferido para mim E quando alguém te fere Quando alguém te persegue Porque Judas sabia Quem era Cristo Mas mesmo assim Ele teve o prazer de ferir Posso continuar a mensagem Meus irmãos? E tem pessoas assim Quem sabem quem é você Mas fazem questão De ferir Mas minha mensagem Não é sobre Judas A minha mensagem É sobre a igreja Não entendi O Judas Não mudou Cristo O beijo de Judas Não mudou Cristo A traição de Judas Não mudou Cristo Vão chamar a gente de homofóbico Mas não vai mudar a igreja Vão chamar a gente de fascista Mas não vai mudar a igreja Vão chamar a gente de intolerante Não vai mudar a igreja Porque quem é na nossa vida É aquele que diz As portas do inferno Nunca prevalecerão contra ela Será que tem dois Que acreditam no que eu estou pregando Me ajude a adorar Só se for Vamos perguntar o texto Pois eu já quero concluir Por que que Jesus olhou pra ele E disse Amigo Por que que Jesus olhou Pra aquele que ia o ferir Por que que Jesus olhou Pra aquele que ia o trair Estava ali traindo E disse Ei amigo O que vieste eu fazer Eu acredito que Jesus Ainda estava dando uma oportunidade Se tu se arrepender agora Se tu me aceitar Quem eu sou Tu ainda vai continuar sendo Meu amigo E o mesmo Judas Como eu estou sentindo Jesus aqui Ouviu Jesus Como disse a Atmaní No processo do discipulado Do capítulo de número 12 Até o capítulo de número 16 de João Jesus vai dizer Ei eu não vos chamo mais de servos Eu vos chamo de amigo E que amor maior é este Que é um amigo Que dá a sua vida pelo amigo Judas ouviu isso Ei Davi entendeu a dor de Cristo Antes de Cristo nascer Salmo de número 55 Davi vai cantar Ei A fronda está sendo muito grande A opressão e a violência Vem contra mim Eu queria ser uma pumba Pra criar asas E voar para o deserto E me esconder Mas uma coisa O que me dói Não é que o inimigo me persegue Porque se fosse um inimigo Que me perseguia Eu me esconderia Se fosse um opressor Eu fugiria dele Mas era tu homem Que subia a casa de Deus E adorava comigo Era tu meu amigo Igual a mim Amigo íntimo Que me traia Davi entendeu Que a Eitofel lhe traiu Não porque Davi era errado Não é porque Davi era aquilo É porque a essência De a Eitofel Era loucura Era mal Tem pessoas mal Tem pessoas que vão nos decepcionar Elas vão entrar ano E saindo E não vão mudar Mas não importa Os erros das pessoas Importa o que eu vou fazer Com os erros das pessoas Não me importa Se as pessoas vão me ferir ou não É que eu tenho que pegar A ferida que foi feita Pra mim e transformar Porque eu creio Que eu não fui chamado Pra odiar Eu creio Que eu não fui chamado Pra ter ódio Eu creio Que eu não fui chamado Para amaldiçoar Quanto mais me amaldiçoo Mais eu vou abençoar Quanto mais me ferro Tem gente que está Parabéns do ensino Falando em livros espanhóis Mas está indo para o inferno Possuído de ódio De rancor Não perdoa Jesus Usa José Pra nos dar uma lição Os irmãos o vendem Os irmãos não foi primo Não foi estranho Foi irmão E quem mais nos fere É irmão Quem mais nos decepciona É irmão Quem mais fere coração De pastor É ministro É obreiro Quem mais traz escândalo É as pessoas que estão No mesmo ofício Do que nós Mas há poder No sangue de Jesus O meu coração Eu vou gritar Ver se alguém acorda Não é depósito Do rei Do erro de Judas O meu coração É depósito Da graça Perdoadora de Deus Cadê os pentecostais Chegaram aí Cadê os pentecostais Depois que José Passa pela cisterna De ódio Passa pela casa De calúnia Passa pelo grau O cárcere De ingratidão Deus o exalta Os irmãos Se apresentam Ele os abençoa Eles o sustentam Mas de repente O patriarca Jacó morre E todo Judas Tem uma consciência pesada Todo traidor Não pode se esconder De quem ele é Chega Os irmãos de José E diz E aí nosso pai morreu E agora Tu vai se vingar da gente? Oh glória Se você está mexendo No celular Não está me dando atenção A pregação Desculpe Não adianta fingir A mensagem corta Para todos os lados Ele volta E olha para os irmãos E diz Ei Não sou juiz E nem Deus Ele quer dizer Quem vai julgar Suas ações É Deus Mas uma coisa Eu sei Aleluia Que o mal Que vocês Intentaram Contra mim Deus Transformou Em bem Deixa eu profetizar Na vida de alguém Aí na galeria Oh Quando Deus permite Alguém te decepcionar Não é para você Desistir É para você Crer Que o plano Que Deus tem Para você É maior Do que a decepção Alguém entende O que eu estou dizendo Deixa eu profetizar Aqui no meio Será que alguém Recebe essa profecia No nome de Jesus O mal Que tentaram Contra vós O teu Deus Vai transformar Em bem Quem recebe Essa palavra Alemão Tu não queria Tu resistiu Tu recuou E por causa disso Eu te provei Assim diz o Senhor O processo Foi muito difícil Que até aqueles Que tu pensavam Que eram amigos Se venderam E quiseram Difamar tua imagem Mas porque tu não Agiu pelas tuas mãos E porque tu não Acionou a justiça Dos homens Eu te defendi Eu te sustentei E te coloquei Mas ainda não Terminou o processo A lá onde eu Reiclei Ainda vou revelar O traidor Mas eu te digo Te prepara Porque eu vou Trazer sobre esse estado Um grande Avivamento E aqueles Que se venderam E se perderam Saberão Que vale a pena Permanecer fiel Diz o Senhor Dos exércitos Recebe graça Recebe graça Ei Será que tem dois Comigo aqui Eu não vou deixar Judas me mudar Porque a graça Que está em mim Me transformou Alguém entende Que eu estou pregando aqui Eu não me permitirei Ser vencido Pelo Judas Levante a mão comigo Por gentileza Só se você acredita No que eu estou pregando Diga no nome de Jesus Não posso Permitir Que os erros De Judas Me transformem Mas a graça Que está em mim Transforma O mal Em bem Alguém entende O que eu estou dizendo Quem pode celebrar Essa graça Na sua vida Quem pode sentir Essa presença No seu interior Aleluia Não como papai Papai foi criado Para ser ignorante Papai foi construído Socialmente E os fenômenos De sua família Ele fez Quem ele era Um homem Ignorante Bruto Nunca ouvi papai Dizer Eu te amo Nunca ouvi papai Me dar um abraço E um beijo Só recebi surra Ignorância Aí alguém Uma vez disse Para mim Pastor Mas o senhor É tão indiferente O senhor é tão frio Acontece tudo Que é de desgraça E o senhor está frio O senhor não reage Um dia Você foi criado Para ser assim A vida me bateu Muito forte Aí um dia Um camarada Que a gente ajuda Sustentei Durante 10 anos Abençoei E descobri Que era o cara Que mais me traia Era o cara Que mais me difamava Sustentei Na casa Dei que com medo De vestir E o abençoei E foi o cara Que mais me feriu Aí um dia Meu carro bateu Virei o carro Sabe aquele dia mau Alguém sabe O que eu estou dizendo Que tu tem Todas as justificativas Emocionais Circunstanciais Para desesperar Só sabe Que eu estou falando Que já passou Aí eu vim De uma viagem De uma pregação E fui muito humilhado Naquela pregação Muito Me esquecer Até no hotel Não for nem me buscar Para pregação Aí eu sentado Na calçada Da casa Onde eu moro E eu comecei A chorar Para dentro Eu disse Deus O que eu fiz Para as pessoas Me rejeitarem Tanto Me baterem Tanto Me revela Senhor O meu caminho É o meu orgulho Eu sou orgulhoso O que eu tenho Senhor Me mostra Porque eu estou Me sentindo Pobre Miserável Aí nesse dia Minha esposa Não é para rir não Viu Bebê Você está onde? Meu Deus Estou aqui fora Não era para rir não Vocês estão rindo Ela me chamam de bebê Gracinha Eu chamo ela de Bela do Eder Rapaz Mulher Igual poupança Macho Você só saca Se tu depositar Só os fortes Entenderam Que eu estou falando Ela disse Você pode ir no mercado Amor Para comprar um negócio Eu disse Tá bom Eu vou Aí fui ligar o carro E o carro Não pegou Ou dia mal Aí fui a pés Aí quando eu volto Cara fechada Ancoroso Eu comecei a perceber Que todo o mal Que estava fora Estava me mudando Todo o erro Que os homens Estavam fazendo Estava me transformando O mal Estava me vencendo É quando eu abro a porta E entro fechado Amargurado Traído Decepcionado De repente Vem meus quatro filhos Correndo Não correndo Para longe de mim Mas correndo Para mim Quando o papai Chegava em casa Bibo e violento Eu e meus quatro irmãos Corria Para se esconder Mas quando eu cheguei Na garagem De minha casa Eu só fui no mercado Eu não fiz uma viagem Longa Foi meia hora Os meus filhos Correram para mim Gritando Celebrando De alegria E quando eles Me abraçam O Espírito Santo Me visita Está vendo Meu filho Segundo os erros Dos teus Tu não era para ser O que você é Segundo o que é raro Contigo Você não era para ter A paz que tem Aí o Espírito Santo Não importa o que é raro Não importa a graça Que está em você Quem gosta de Bíblia Vai adorar Jesus Comigo A carta aos hebreus Vai nos dizer Que se depender de vós Tenha paz Com todos E que nenhuma Raiz de amargura Brote em vós E que ninguém Vos prive Da graça de Deus Oh Jesus Será que eu estou Pregando uma besteira Não deixe o Judas Roubar o seu sorriso Não deixe o Judas Vender a tua graça Porque graça É favor e merecido Deus não me ama Pelas qualidades Que eu tenho Ele me ama Simplesmente porque me ama A W. Tauser vai dizer Eu tenho extrema consciência Que eu nasci Digno do fogo do inferno Sou réu condenado Às chamas de lar Mas uma coisa Eu tenho que gritar Ele me ama Ei E não tem como explicar isso Ele me ama Eu vou gritar Ver se alguém acorda Ele me ama Se vão me aceitar ou não Ele me ama Se vão me aceitar Ou te aceitar ou não Ele me ama Será que alguém Entende o que eu estou Pregando? Ei Não deixa Nós não podemos Perder Para essa Ideologia De ódio A sociedade Pois moderna Quer roubar A maior essência Que a igreja tem É o amor É o perdão É olhar nos olhos De quem nos feriu E dizer Meu amigo Mas isso não é ser hipócrita Passou não Isso é ser verdadeiro Na graça Não é porque a pessoa Me fere Que eu tenho que ser Maior educado Rancoroso Não Será que tem dois Comigo Que entra nessa guerra Nesse lado Para quem está Para quem está te prejudicando E dizer Eu te abençoo Bem-aventurados Os limpos De coração Com glória É isso Porque serão Chamados filhos De Deus Perdoar Quem é o inimigo É fácil Agora Perdoar Quem um dia É amigo É difícil A gente A gente tem mais prazer De abraçar Quem é estranho Do que entender Quem é de casa Nos trair Mas hoje Eu quero terminar Essa mensagem Para mim Que eu estou pregando Para mim E se você acredita Essa voz É para você O cristianismo Não vai ser vencido Pelas línguas estranhas Que falamos Eu sou pentecostal O cristianismo Não vai vencer Pelas grandes pregações Que temos Ah O cristianismo Vai viver Quando nós Vencermos Através das armas Que temos E quais as armas Que temos Pastor O amor Quais as armas Que temos Pastor Perdão Quais as armas Que temos Pastor Pacificação Alguém está entendendo O que eu estou dizendo Eu vou gritar Ver se alguém acorda Disse Jesus O trigo vai cair Na terra e morrer Mas quando ele morrer Ele vai multiplicar E vai dar vida Será que alguém Entende o que eu estou dizendo Quanto mais bate na igreja Mais a igreja está de pé Quanto mais persegue a igreja A igreja está de pé Cadê essa igreja Em Brumenau Cadê essa igreja Cadê essa igreja Aí em cima Cadê você Se coloque em pé Não se deixe vencer Pelo mal Mas vence o mal Com o bem Um dia eu estava No supermercado Com os meus filhos E entrou uma pessoa Extremamente estressada Aquela pessoa Particularmente Ela saiu para fazer loucura Ela começou a gritar Ela começou a gritar E começou a praguejar Deu um tapa no meu peito Deu um pau Um tapa em outro cara E o diabo tenta a gente Nas nossas Nas nossas tendências E um cara que um dia Praticou Algumas coisas de jiu-jitsu De MMA E a pessoa veio Dar um tapa no peito dele É corajoso Não queira isso Para sua vida Aí de repente A minha filha Estava do meu lado Ela pega no meu pulso Olha para mim Papai Eu olhei O que foi amor? Essa pessoa Está precisando De ajuda Eu como assim Menino? Está vendo não Esse cara louco Eu vou quebrar Ele aqui no meio Ah não pastor Papai você é crente Não é crente Não é mole não Ela Papai Você não pregou Quarta-feira Está prendendo Igual a mãe Você não pregou Quarta-feira Que a gente tem Que suportar as pessoas Aí o cara Estava Você é o que? Aí ele percebeu Que eu estava vermelho Parece que o demônio Sabe quem pode reagir Ele apontou para mim Me chamou De um cara de nome santo Lá Moço do céu Aí eu fui assim Meio Chegando perto dele Ele Ele disse O que você quer? O que você quer? Eu digo Oh cara Ele Deus te abençoe Ele como assim? Aí o Espírito Santo Me tomou A tua esposa Está com câncer Está em estado terminal Mas o Deus Que eu sirvo Manda eu te dizer Não tire a tua vida Não tire a vida Do outro Porque os teus filhos Estão precisando de ti Aquele homem fechado Se desarmou Começou a chorar E acabou Eu e ele No meio do corredor Se abraçando E chorando Eu sinto A unção linda De Deus Esse mal Não vai invadir Os teus filhos Esse mal Não vai invadir A tua casa Esse mal Não vai mudar Teu ministério O Espírito de Judas Não vai te contaminar Mas a graça De Deus Da igreja Vai te sustentar Alguém vai estar Sendo renovado A partir de agora Traga esse rapaz Aqui pra mim Está chegando um novo tempo Pra esta igreja Falando Fica cá meu pastor Esse pastor Vai te abraçar Porque hoje A ferida que está aberta Precisa ser Lavada Tratada E curada Deus te trouxe Pra este culto Não pra tu dizer Por quê? Por quê? Mas simplesmente Pra tu aceitar Porque o tempo é dele A obra é dele O ministério é dele E foi ele que chamou Foi ele que separou Foi ele que guardou E ele vai enviar No tempo certo E quando ele envia Ele sustenta E ele cuida Aquieta-te Sabes que Deus É Deus Percebe? Há uma graça de Deus Nessa casa Tem uma irmã que acabou De enxugar os olhos Olha bem pra mim O meu Deus Que é o teu Deus Te diz assim Em 2010 Tu venceste aquela tempestade Em 2012 13, 14 O teu adversário Queria Destruir A tua casa Mas a mão do Senhor Estava lá Mas No meio de todas Essas guerras O que mais dói É quando ajudamos Alguém E este alguém É ingrato Diz o Senhor O ano de 2017 Não vai acabar Como o ano de 2015 Você entende? Não entende? O Senhor te trouxe Este culto Pra lavar a tua alma Pra te dizer A tua casa É do Senhor A tua vida É sentimental É do Senhor E os teus frutos São do Senhor Os traidores Verão A mão do Todo Poderoso Sobre a tua vida Alguém abrace ela aí Porque o Espírito De Deus Vai começar a encher Só recebe irmão Quem é igreja Só consegue adorar Só em palavra De perdão De amor Quem é igreja Alguém está entendendo O que eu estou pregando aí? Quem pode sentir Deus Nessa igreja? Ô pastor Que clima lindo Tem um rapaz ali Meu calvo Camiseta rosa Levanta a mão Meu filho A história Dos teus pais Não é tua história As feridas Dos outros Não são Tuas feridas O Deus vivo A qual tu serve Eu Mando te dizer Desta forma Levanta a tua cabeça Esquece as coisas Esquece as coisas Que pra trás Ficam E prossiga pra que estão Diante de ti Porque há uma indagação Em teu coração Deus tu estás me vendo Ele te diz Eu te vejo Eu te escuto Eu te respondo Existe algum irmão Nem haverá um amor Como o amor do nosso Deus Deixa essa graça lavar seu coração Incomparável Deixa esse amor lavar seu coração Inexplicável É o seu amor Nunca vi Nem haverá Um amor igual ao teu Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim Mas me ama mesmo assim Amor incondicional Amor de Deus Amor incondicional Amor incondicional Amor de Deus Que amor é esse, que amor é esse, há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim, amor de Deus, que amor é esse, que amor é esse, sabe escuto de mim, mas me ama mesmo assim, amor de Deus, que amor é esse, que amor é esse, que amor é esse, que amor é esse, há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim, amor de Deus, que amor é esse, que amor é esse, que amor é esse, traga esse moço aqui para mim, a pergunta do Espírito Santo para mim, estão me ouvindo aí na galeria, que som espetacular, o lado esquerdo está me ouvindo, eu vou passar para o pastor, mas eu tenho que orar para você, o que é que você tem para transferir para este mundo, o que é que você tem para oferecer a essa pessoa que está no seu lado, tem dia que a gente entra em culto tão destruído, que a gente só queria um abraço, olhe para mim meu filho, eu vou te dar um abraço, porque é mentira de satanás, que você nasceu para ser revoltado, é mentira de satanás, que você nasceu para errar, é mentira de satanás, que tudo que tu começa não termina, eu vou olhar nos teus olhos, porque quando eu te abraçar, antes de Jesus voltar um dia a gente vai se encontrar, e tu vai lembrar desse dia de hoje, porque Deus vai te levantar como instrumento de Deus na casa do Senhor, sobre os teus olhos pesa uma responsabilidade que não é tua, querem transferir para ti uma responsabilidade que não é tua, querem te culpar pelos erros que não é teu, mas ninguém pode amaldiçoar, aquilo que Deus abençoou, tu é dele, pertence a ele, se desarme, perdoa, você crê nessa graça? eu sinto essa graça, eu sinto essa graça, o que que você tem hoje? o que que você tem hoje? eu tinha 18 anos, morava sozinho em Brasília, tinha perdido o emprego, estava passando necessidade, fui para um culto festivo, era tanto carro rico, era tanta gente rica, ninguém me via, eu sentei no último banco e disse, Deus, ninguém lembra de mim Senhor, mas se tu lembra de mim, me dá um sinal, o ministro de louvor estava louvando, como os irmãos estão louvando, a igreja lotada, não tinha como aquele irmão me ver, e de repente o Espírito Santo toma ele, eu ainda creio nesse pentecostalismo clássico, eu ainda creio que Martilão Jones diz, atualidade dos dois, não essa bagunça que tu fala aí, irmão, se tu crê não, o problema é teu, eu creio, foi minha experiência, aquele irmão largou o microfone, saiu correndo no meio da igreja, correndo irmão, e era a igreja de militares, vocês sabem do que eu estou falando, igreja que a liturgia, meu Deus do céu, se alguém quebrasse, o irmão saiu correndo, foi lá no último banco, eu não precisava dar um tapa, mas me deu um tapa, deu um tapa no meu peito assim, levanta, eu levantei assustado, ele olhou nos meus olhos, meu Deus, manda eu te dizer, que ele te viu, te ouviu, e o que tu precisa hoje, é um abraço, naquele irmão me abraçou, a unção de Deus foi tão tremenda, que saiu de nós, invadiu a igreja, e o puto acabou meia noite, e ninguém ia embora, quem sabe essa pessoa que está do seu lado, está doente, mas a unção de Deus, que está em você pela graça, ele vai ser curado agora, quem sabe essa pessoa que está do seu lado, está precisando de um socorro de Deus, e você vai liberar um abraço sobre ele, e a graça de Deus que está em você, alguém já entendeu, alguém já está abraçando, alguém já está ministrando, alguém já está recebendo aí, é minar a sorra, é minar a sair, e tem o que você tem, você tem Deus na vida, ministro, e quem sabe essa pessoa que está do seu lado, e quem sabe essa pessoa que está do seu lado, e quem sabe essa pessoa que está do seu lado, e quem sabe essa pessoa que está do seu lado, e quem sabe essa pessoa que está do seu lado, e quem sabe essa pessoa que está do seu lado, Onde é de Deus? Que amor é esse? Sabe isso tudo de mim Mas me ama mesmo assim Amor incondicional Amor de Deus Quem tem esse amor na vida? Deixa eu orar por você Jesus está fazendo uma obra aqui Olha lá O mundo está dizendo que somos a religião mais intolerante Mas hoje Satanás está sendo envergonhado Porque essa casa está sendo possuída, sabe de quê? De amor e de perdão Isso é verdade, irmãos É o glória, o glória E é tão certo Que tem alguém aqui hoje Que já conhece a verdade Que precisa voltar pra casa do pai Hoje não é dia de juízo Hoje é dia de amor e de perdão Aceitar Jesus como salvador É ter coragem de admitir publicamente Sou pecador Sou falho E o único que pode me perdoar é Jesus A criatura não aceita o criador É o criador que aceita a criatura Você não vai aceitar Jesus Você vai confessar a tua necessidade Que ele te aceite Que ele te perdoe Que ele te ama Tem alguém nessa galeria Precisa vir à frente não É só levantar a mão Onde você está Dizendo Pastor Eu preciso de teu encontro Com Jesus Eu preciso que ele me perdoe E transforme Um Dois Aqui embaixo Três Quatro Alguém dos irmãos Se aproxime dessa pessoa Andar Não deixe sua mão levantada Pra alguém Um Dois Três Quatro Aqui Lá em cima Tem mais um Cinco vidas Seis Os irmãos não ouviram não Que eu dizei Você não tem amor não Se aproxima desse irmão Olhe por ele aí Ele está confessando Jesus como salvador Ali atrás Lá no meio Cadê os obreiros Cadê os irmãos ali Minha igreja está calada Cinco vidas Estão confessando a Jesus Como seu salvador O céu está em festa Quem pode glorificar Jesus Por isso Será que tem uma cesta Cadê a cesta Não Deus abençoe Posso orar Pai no nome de Jesus Já é nove e trinta e cinco Aquilo que o Senhor opera Em uma hora Tu és o Deus que opera Em um minuto Eu quero em duas intercessões Nesta hora Por essas vidas Por essas vidas Que estão te confessando Como Senhor e Salvador Voltando para a casa do Pai Perdoa os seus pecados Purifica no sangue Purifica no sangue de Jesus Cristo E por amor do teu nome Já sela eles com os selos da tua redenção E se for pro teu agrado E se for pro teu agrado E pra tua glória Já batiza eles com o teu Espírito Santo E agora Senhor Onde tiver um filho teu Um adorador Onde tiver a noiva de Cristo Que ouviu a tua palavra E crê nela Se esse irmão já é batizado Com teu Espírito Santo Renova ele Onde ele está agora Em variedade de mimas estranhas Se ele ainda não é batizado Seja batizado A partir de agora Aquele que entrou doente Seja curado Em o nome de Jesus E aquele que tem promessa de Deus E acredita Que a igreja nunca vai ser vencida Pelo mal Que ele receba a unção Do teu Espírito Onde ele está aí Quem acredita no céu É o nome de Jesus Levante suas mãos acima E adore aquele que te ama E receba a tua vitória Pelo poder do nome de Jesus Eu te abenço Eu te abenço